Notícia para estar aqui sobre a noite dos namorados. Ah, rapaz, amanhã é dia dos namorados. Olha, 12 de junho, Rodrigues Alves e Marquinhos Bios. Onde é que vai ser isso aí, hein? Onde é que vai ser essa noite dos namorados, hein? Onde é que vai ser isso da MB, Marquinhos Bios, Boteco do Mineiro? Ah, lá no Maiobão, o Maiobão grandão, não é não? Olha, por falar no dia dos namorados, Mas amanhã nós vamos fazer um sorteio aqui do mais novo parceiro do nosso programa, que é o Motel Lebaron. Aliás, parceiro e retornou a ser nosso parceiro, tá? Então, o Motel Lebaron, a partir de amanhã, para fazer um sorteio aqui, o maior motel temático do mundo. Olha aí, ó, dê um presente diferente. O TI do Cupido, sua última chance de arranjar um crush. Comenta, quem te curtir, agarra logo. Sua última chance de arranjar um crush. Então, tá aí, o Motel Lebaron, lindo, olha o mais bonito esse motel, rapaz, não é não? Que tal esquentar o clima nas suítes temáticas do Motel Lebaron? Ah, fé maria, meu irmão. Viva a vida, meu amigo, viva a vida, não é não? Isso é muito legal, viva a vida, viva a vida, tá? Viva a vida, viva a vida. Quem é essa daí? Deixa eu ver aí, quem é essa daí? Essa gatinha aí, quem é de onde ela vem? Mostrou só a carinha, mas não diz de onde. Olha os verdes, né? Ou azulados. Olha os verdes ou azulados, não é não? Olha, eu vou, mais uma vez, lembrar você que está na hora de você ter o seu cantinho, o seu apartamento e você vai ter agora. Preste bem atenção, amanhã a Rosiane vai estar aqui. Ela que é uma corretora executiva lá do Jeová Barbosa, meu querido amigo Jeová Barbosa, eu sou meu amigo Neto. Pega atenção, olha bem aqui, ó. O novo estilo para a sua vida se descia no Eco Jordão. Preste atenção, fez o testemunhal aqui. Apartamento com dois quartos, dois banheiros, cedo uma suíte, varanda gourmet, completa área de lazer e elevador privativo. E ainda tem muito mais, acrescente aí no seu cérebro, ó. Cozinha americana, gás canalizado, piscina adulta infantil, salão de festa com churrasqueira, guarita e cerca elétrica, para sua proteção total. É o melhor empreendimento desse padrão, esperando o povo, vamos ver essa mulher que fica. Toda a cidade já sabe. Lá no bairro do Filipinho, é lá no Filipinho que também tem lá tudo que você puder tomar conhecimento conversando com os corretores de plantão. Isso mesmo, bem-estar, ótima localização, lazer e segurança. Tudo planejado para oferecer o máximo de conforto com o preço justo e flexibilidade na negociação. Vem aqui no nosso estande do Mixi Mateus. Sabe onde é que fica? Lá no João Paulo tem um estande lá. Tem um estande. Mas lá na obra, no Filipinho, também está lá o estande para você olhar. Tanto na obra, no Filipinho, como lá no Mixi Mateus. Então, tem um detalhe. Você vai aproveitar as vantagens do programa Minha Casa Minha Vida. Então, é facinho, facinho de comprar, não é não? Só é, não é não? Tem uma equipe prontinha para te apresentar todas as facilidades e fechar o negócio. Eco Jordão, fácil de pagar, ótimo para morar. Jeová, Engenharia 3303 2035. Aí, na nossa grade da TV, está lá a nossa 712, né? Que tem uma parceria também com a Difusora. A empresa, está lá o testemunhal que está sendo feito também. O VT, através do nosso Quixaba, não é não? Danilo Quixaba, está mostrando tudo que tem de bom aí na TV Difusora também do nosso Eco Jordão, tá bom? Eco Jordão, vá lá. Tem um estande no Filipinho, lá onde está sendo construída a obra. E tem um estande lá no Mixi Mateus. Vá olhar que está na hora de você comprar. umas coisas estão começando a ressurgir nesse país. Vamos lá. Ei, Zé Srilo, manda um alô para mim. Estou de Bacabeira. Um beijo para meus familiares no Tibiri. Pois não, meu amor. Está mandado. Se for para o beijo, está aí o beijão para você aí. Não é não? Que legal. Olha, eu quero abrir o parêntese para mandar um grande abraço ao nosso novo diretor de redação aqui da nossa docena de difusora, o meu amigo Álvaro, né? Que teve passagem por Goiânia, jornalismo de Goiânia. Teve passagem pelo Jornal Liberal, lá em Belém do Pará. Bem-vindo, meu querido Álvaro. E vamos somar para que o jornalismo dessa emissora avance, atinja os píncaros da glória. É isso que nós queremos pela emissora de 55 anos, que nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Não tem nem como mudar essa história, tá bom?